Oi pessoal, tudo bem? Hoje não tenho um novo veículo para mostrar, até porque esse diamante vocês já conhecem em um vídeo anterior nosso, porém, eu gostaria de dar uma dica bem bacana para quem é trailista ou para quem está iniciando, não tem ainda muita experiência, tá? É referente ao freio estacionário do trailer. O que acontece? A gente atende muitos casos de pessoas que ficaram com o sistema de freio entupido por ele ter ficado muito tempo parado, tá? O freio estacionário é esse daqui, que assim como funciona num carro normal, né? Acionou ele. Se vai ficar com o trailer parado por muito tempo, o que nós recomendamos é deixar o trailer estacionado numa área plana e calçado. Pode calçar com uma pedra, algum outro sistema, alguma coisa assim. Por quê? Se ele fica muito tempo parado ali, um mês, alguma coisa assim, quando tu aciona o freio estacionário, ele tranca a circulação do líquido de freio ali dentro. E o que acontece? Ele começa a enferrujar, ele vai criando micropartículas que vão trancando a passagem do líquido de freio dentro do sistema dele. Então, o que acontece? Quando for soltar o freio, até que o líquido consiga passar novamente, pode ocorrer da roda ficar travada, ou pode acontecer dele soltar por um momento e não frear mais. Então, qual a nossa recomendação? Quando for ficar com muito tempo o trailer parado, deixar o freio estacionário solto e calçar as rodas para evitar que ele ande para frente ou para trás, logicamente, né? Sempre com segurança, pessoal. Vai ficar uma semana com o trailer parado? Tranquilo. Puxa o freio de mão acionado, não vai ter nenhum problema, tá? Agora vai ficar mais de um mês, dois meses, aí é bacana ter esse cuidado para evitar que aconteça o acúmulo dessas micropartículas e tranque o sistema de freio. Qualquer coisa, pessoal, liguem para nós, depois a gente pode trocar algumas dicas, até quem tiver outras dicas e quiser adicionar nos comentários aqui embaixo, ou até me corrigir, porque, embora eu tenha crescido no meio de trailer em motorhome, não sou dona da verdade, a gente está sempre aprendendo, tá, pessoal? Até a próxima!